Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da série de padrões de projeto. Eu já falei nessa série sobre o padrão Observer, falei sobre o padrão MVC, inclusive eu estou devendo uma aula de um MVC prático, que está também planejado. Já tenho outra aula planejada, que também vai ser sobre o padrão Chain of Responsibility, que é um padrão extremamente relevante nos dias atuais, muito implementado nessas soluções web que a gente encontra, tanto em Java, PHP, em Node, o padrão está presente, o Chain of Responsibility. E hoje eu vou falar filosofando sobre padrões. A ideia é trazer algumas conjecturas que eu tenho sobre padrões, para que você possa ter alguns nortes quanto ao uso de padrões. Talvez essa aula devesse ter sido a primeira aula da série, porque eu já começaria um pouco ali, dizendo para vocês mais ou menos o que é que eu acho, algumas considerações que eu tenho sobre padrões. Mas a terceira aula está valendo e nós vamos começar a aula de hoje falando um pouco da história dos padrões. Na verdade, os padrões não começaram dentro da área de software. Ele começou a partir da área de arquitetura, a partir de um arquiteto chamado Christopher Alexander. Esse cara começou a perceber a importância dos padrões dentro da arquitetura. E passou a catalogar esses padrões e logo depois ele publicou um livro chamado A Pattern Language, ou seja, A Linguagem dos Padrões. Então ele percebeu o reuso de determinados padrões dentro da arquitetura, ele percebeu linhas que eram, digamos, combinavam com outras linhas e começou a documentar isso como uma linguagem de padrões. E, obviamente, essa linguagem de padrões não é exclusiva da área de arquitetura. Se você olhar para a moda, se você olhar para a arte, se você olhar para a culinária, todas elas têm padrões que remetem, digamos assim, a um gosto, remete a uma característica da pessoa. Então não demorou muito para essa linguagem de padrões vir para dentro do mundo do software. Então a gente tem aí, por exemplo, os padrões clássicos do Goffin, que é a Gang of War, aquele livro clássico de padrões. Tem também os padrões Graspin e tem uma série de outros padrões que foram catalogados, documentados, para, digamos assim, atender ou resolver problemas recorrentes no mundo do software. É comum também, dentro da categorização de padrões, você extrair alguns padrões e chamar esses padrões de padrões arquiteturais. Na verdade, todos são padrões, mas os padrões arquiteturais, ele exerce uma importância fundamental dentro do seu sistema. Na verdade, ele organiza o seu sistema como um todo. Quando você pensar, por exemplo, o MVC, o MVC é um padrão arquitetural. Quando você organiza a sua aplicação usando o MVC, ela está norteada, a sua aplicação inteira é pensada para respeitar os princípios do padrão MVC. Ele tem algumas restrições. Por que o controle tem essa responsabilidade e não tem outra responsabilidade? Porque o padrão foi pensado para tornar o seu software manutenível, etc. Então, o MVC coordena a sua aplicação inteira. O outro padrão arquitetural seria o Layers. E aí você pega, por exemplo, o caso do TCPIP. Você tem a camada física, aí tem a camada de enlace, a camada de rede, transporte, aplicação. Ou seja, todo o protocolo é norteado, ele é pensado, projetado em camadas. Então, o padrão Layers, ele norteia a construção do protocolo e pode nortear também qualquer aplicação que use o padrão Layers como sendo um padrão arquitetural. Então, assim vai. Existem outros padrões arquiteturais, Blackboard. Mas, de qualquer forma, tem uma distinção em padrões arquiteturais, que são padrões que exercem uma importância muito forte dentro da sua aplicação. Então, se você programa... Eu até falei isso na primeira aula, né? Se você programa uma aplicação que usa como padrão arquitetural MVC, entender esse cara é fundamental, porque toda essa aplicação, obviamente, está norteada, está seguindo as recomendações e restrições que esse padrão impõe. Antes de mencionar alguns tópicos que eu acho interessante com relação aos padrões, eu queria contar uma história. Em 2007, eu comecei a ministrar aula. Foi a minha primeira experiência como professor e ministrei a aula até muito próximo do meu filhinho nascer, há dois anos atrás. E era um curso de formação de programador, um curso de 90 horas, né? Formação de programadores em Java. E, na minha primeira turma, eu fiz uma coisa interessante, né? Que não foi correta para a época, mas que, com o tempo, foi amadurecendo e mudando esse comportamento, tanto no mundo fora aula, extra aula, como na própria maneira de eu ensinar os meus alunos. A gente tinha um cronograma de 90 horas. Parte desse cronograma era fundamentos. Eu falava sobre a base da linguagem, falava sobre OO, falava sobre frameworks de persistência, web, e aí vai. E depois que eu dava a parte de fundamentos, a gente passava a construir uma aplicação da metade do curso até o final. E aí eu fazia várias vezes, vários cadastros, relatórios e tal, fazia uma aplicação completinha para, no final, o aluno entender como é que era o desenvolvimento de uma aplicação. O problema é que, na minha primeira turma, como eu não tinha tido nenhuma experiência anterior de ensinar, e eu estava, naquela época, numa vibe de padrões, de estudar os padrões, de ler livro, e achar que aplicar os padrões era o grande segredo, digamos assim, eu fiz um uso exagerado de padrões naquela aplicação. Eu usei DAO, eu usei Application Service, eu usei Faced, eu usei Factory, eu usei Singleton, eu usei uma quantidade gigantesca de padrões. Sempre que aparecia uma oportunidade, eu ia lá e colocava um padrão no meio da história. E o resultado foi que gerou uma confusão muito grande, e muitas pessoas não entenderam o desenvolvimento da aplicação, e isso acabou sendo um pouco ruim, digamos assim, naquela turma, porque eu não consegui tornar o código didático o suficiente para que as pessoas entendessem. Então, hoje, eu percebo que a simplicidade é mais importante do que você estar aplicando padrões dentro do seu sistema. Tornar um sistema simples, intuitivo, ele é mais importante do que você ter que encaixar padrões em todos os lugares onde você vê a oportunidade. Falando nessa questão da simplicidade, existe um canal chamado JavaScript Master, que está falando sobre um livro bastante interessante, que é o Clean Code, o Código Limpo. Aqui o livro, esse aqui é o Código Limpo, eu tenho uma versão dele em português, e ele fala, uma aula lá, eu vou colocar o link na descrição do vídeo, sobre a importância dos nomes. Saber dar bons nomes às variáveis, às constantes, às classes, os módulos, suas funções, é extremamente importante. Mais importante você se preocupar com isso, mais importante você se preocupar com uma nomenclatura que seja relevante para o seu sistema, do que propriamente você estar se preocupando em aplicar padrões em todos os lugares. Então, vale a pena assistir a aula, eu vou colocar o link aqui na descrição, para que você possa começar a formar essa ideia de que a simplicidade é mais importante do que você estar tentando aplicar padrões de projeto em todos os lugares. Obviamente, existem demandas do seu sistema, requisitos do seu sistema, que eles nascem para ser extensível. Eles precisam crescer durante o tempo e precisam crescer de uma forma sustentável. E é muito comum que para esse tipo de requisito, haja um esmero maior, haja um cuidado maior na hora de você planejar como vai ser o desenvolvimento desses requisitos que precisam ter uma vida longa, eles crescem dentro do seu sistema porque precisam ser extensíveis e tal. E aí, muito provavelmente, um padrão de projeto pode te atender para uma demanda desse tipo. Entretanto, existem outras demandas que são mais específicas, que são mais localizadas, que elas são maduras e, digamos assim, bem firmes no ponto de vista que o cliente te passa e elas não vão crescer. Elas vão ficar ali mais ou menos estáticas. E aí, você aplicar um padrão para trazer uma complexidade maior, às vezes é como matar um moço com bala de canhão, e às vezes não é interessante que você aplique. Obviamente, tem cenários que sim, e vai caber muito a sua sensibilidade, mas vai ter cenários que, com um simples artifício da linguagem, você será capaz de resolver o problema. Então, como eu disse anteriormente, manter o código simples, manter a solução simples é mais importante do que você tentar encaixar um padrão ali que vai ser muito maior do que a solução demanda. Então, o primeiro ponto que eu acabei de falar é tentar manter o código simples acima de usar padrões. E o segundo ponto é cuidado com os antipadrões. Como assim antipadrões? Muitas vezes, não é incomum você encontrar antipadrões sendo passado, digamos assim, sendo vendidos como padrões. Então, por exemplo, você pega o caso da Sun. Na época da JB2, que era uma tecnologia que existia vários problemas de design, existia problemas de ser extremamente difícil e burocrático de se usar, era uma tecnologia que exigia muitas configurações, tinha uma péssima performance. Então, por conta de todos esses problemas que rodeavam a tecnologia, foi criado uma série de padrões para tentar tornar essa tecnologia usável, digamos assim. Mas se você parar, assim, um pouco para pensar a respeito dos padrões que foram vendidos para você naquele momento, e você tentasse bater esses padrões com o paradigma no qual o Java, estou falando aqui especificamente um exemplo do Java, se você pegasse o padrão que a Sun dizia como sendo padrão, e você tentasse confrontar ele com o paradigma O, que é o paradigma no qual o Java se baseia, você ia perceber que existia vários conflitos, ou seja, várias incoerências entre esses padrões. Então, por exemplo, que é a terceira dica, né? Você tem que ter cuidado, primeiro, manter um código simples, depois, você tem que ter cuidado com antepadrões, tá? E uma das formas de você detectar os antepadrões é você confrontar esses padrões com o paradigma no qual o padrão se propõe a trabalhar. Então, você pega, por exemplo, aquela dualidade entre você ter um modelo anêmico, que é uma proposta muito forte dentro do Java, e você ter um modelo rico. E aí você tem, por exemplo, o que o Martin Fowler chama de sacola de get set, né? Você tem uma classe com vários atributos privados, um conjunto de getters e setters, e você coloca toda a regra em uma classe separada. O que é que você está fazendo aqui? Você está separando os seus dados dos comportamentos. E o que é que a orientação a objeto diz? Que o objeto é uma cápsula onde tem dados e comportamentos dentro de uma mesma estrutura. Então, dentro da proposta do Java, é uma separação, o que prejudica, digamos assim, inviabiliza a questão do encapsulamento. Então, você percebe que há uma diferença, digamos assim, de abordagem. O padrão te diz uma coisa e o paradigma te diz outra, tá certo? E essa é uma, digamos, uma alerta que você pode acender quando você perceber que o padrão que está sendo vendido como padrão, ele não respeita os princípios e as bases do paradigma no qual ele foi estabelecido. Então, é importante você ter isso em mente. E outro aspecto que também é importante, também usando esse exemplo da Sun, porque foi emblemático. Uma vez que mudou a tecnologia, a própria empresa disse que vários padrões passaram a ser antipadrões, não era mais para ser usado. Então, você percebia que o padrão foi criado só por uma deficiência deliberada ali, muito clara da tecnologia que era usada. E um outro aspecto importante é o efeito manada. Falando sobre isso, tem um episódio de um canal que eu gosto muito, que é o Fun Fun Function, falando sobre o efeito manada dentro da tecnologia. Eu vou colocar o link aqui na descrição. Mas voltando aqui para o raciocínio, existe um certo efeito manada quando uma grande empresa ou alguém que tem uma autoridade fala alguma coisa, fala alguma verdade. Muitas vezes, o que é dito, principalmente pelas empresas, tem um cunho comercial por trás. Então, por que a Sun disse que um determinado padrão era importante ser usado? Porque tinha um cunho comercial. Ela queria que a tecnologia dela fosse usável, digamos assim. E para ser usável, precisava fazer várias gambiarras, para ser bem claro. E aí, ela começou a passar, chamou aquela gambiarras de padrão para poder viabilizar a tecnologia. E aí, por isso, gera um efeito manado. Uma empresa dessa diz isso, as pessoas entendem que isso é verdade, todo mundo vai e acha que aquilo ali é a tecnologia, o padrão mais maravilhoso do mundo. Você pega, por exemplo, tirando um pouco a programação aqui do efeito manada, o Pokémon GO. Você vai num shopping de uma grande cidade hoje, você percebe que as pessoas estão de cabeça baixa, com o celular na mão, indo atrás de Pokémon. E isso gerou um efeito manada extremamente grande. Os vídeos na internet falam muito sobre isso e tal. É uma poluição de tanto Pokémon que enche o saco, entendeu? É uma coisa que, por exemplo, eu mesmo tenho uma tendência muito grande, não criticando quem brinca e tal, mas criticando o efeito manada que isso causa. Não estou dizendo que o jogo não é interessante, na verdade, eu nem tentei jogar o jogo, mas quando eu vejo um movimento muito forte em direção a alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é eu faço uma crítica. Será que isso realmente faz sentido? Será que não faz sentido e tal? E no caso da tecnologia, voltando para a tecnologia, você percebe que muitos movimentos de manada fazem sentido sim, tá? Precisam ser valorizados e, na medida do possível, serem seguidos. Por exemplo, existe um grande movimento de manada nesse momento, que é saindo de frameworks server-side e indo para client-side. E esse movimento já aconteceu no passado, só que no âmbito do desktop, que era, você tinha um mainframe com terminais burros e se criou uma tecnologia, três camadas ou duas camadas, na época lá do Delphi, que você desonerou, digamos assim, o servidor e passou a botar a inteligência nos clientes. Naquela época, você tinha um problema de distribuir a aplicação muito grande e aí veio a web. Só que a primeira versão da web centralizou de novo com o mainframe todo o processamento no server. E hoje você percebe que há uma migração para você colocar a inteligência nos clientes. Assim como na época do Delphi, só que agora você não tem problema nenhum de distribuir a sua aplicação. Então, é um movimento que faz sentido? É, faz todo sentido. Você tem uma aplicação mais rápida, você consegue fazer muitas coisas do lado do cliente, sem precisar nem tocar, digamos assim, um servidor. E você consegue criar soluções mais otimizadas, mais responsíveis para o cliente. Então, tem uma série de vantagens que faz todo sentido você seguir a manada. Mas em alguns momentos, principalmente no que diz respeito a padrão, é muito importante que você reflita. Não é simplesmente porque está todo mundo dizendo que é bom e você vai usar. Você olha e diz, faz sentido para o meu negócio? Faz sentido para o meu estilo de aplicação? Faz sentido para o conhecimento que a minha equipe tem? Às vezes você coloca um padrão e torna a aplicação muito mais difícil de ser entendida, tá? Porque você está seguindo um padrão lá que tem um nível de complexidade maior. Então, tem que ter esse cuidado e essa sensibilidade na hora de aplicar os padrões ou de seguir aquilo que o pessoal disse que é padrão e, na verdade, pode ter um cunho comercial, pode ter uma outra intenção por trás para tentar esconder ou mascarar algum problema, seja de linguagem, seja de paradigma, seja de framework. Mas, às vezes, é uma outra intenção e está te dizendo que aquilo não é um padrão. Mas se você sair fora da caixa e dizer, não, pera aí, deixa eu pensar aqui em outra coisa e você vai perceber que aquilo ali, na verdade, não é tão interessante como te vendem que é. E, por último, eu já falei de manter o seu código simples acima do uso de padrões, cuidado com os antepadrões, tente alinhar o padrão ou o paradigma no qual você está usando, evite o efeito manado ou, pelo menos, reflita antes de entrar junto da manada e, por último, o padrão não é uma receita. O padrão não é receita porque sempre que você aplica o padrão, ele vai ter que ter algum tipo de adaptação. Você não pega o padrão chapado e aplica na sua solução. A sua solução, provavelmente, ou muito provavelmente, vai demandar adaptações. Então, uma vez que você aplica o padrão, você tem que ter uma maturidade de saber adaptar naquele padrão para o seu contexto. Isso é extremamente importante porque você consegue criar soluções fantásticas que são inspiradas em padrões. Mas você consegue, em cima de um padrão, você consegue inferir algumas coisas, extrapolar para outras coisas e pegar aquele padrão e adaptar para uma realidade diferente da que ele foi pensado e ele vai resolver o problema tão bem quanto o problema original no qual esse padrão foi pensado. Então, no resumo geral, para terminar a aula, os padrões são extremamente importantes. Você precisa conhecer os padrões. Eu acho que um programador amadurece quando conhece os padrões. É a sua caixa de ferramentas. Mas, acima de tudo, você precisa ter sensibilidade para usar. Não é aplicar sempre, também não é aplicar nunca. É você fazer sempre esse cuidado de perceber que manter o código simples é mais importante, evitar os antepadrões, ou seja, refletir para você, na hora de usar, não saber que aquilo ali é uma furada. Você ter cuidado com o que todo mundo diz, que nem sempre que todo mundo diz é a forma melhor de ser feita. Não é uma receita de bolo e você precisa ter uma certa desconfiança de padrões que não estão alinhados, digamos assim, com o paradigma no qual você está desenvolvendo. Eu percebo, pelo menos, é uma percepção minha, de que os padrões, eles são bem mais importantes no paradigma maior do que, por exemplo, no paradigma funcional. Eu tenho ideia de que isso ocorre porque o paradigma funcional, ele consegue resolver muito bem algumas questões que o paradigma às vezes não resolve de forma tão natural. Por isso, cria-se alguns padrões para tentar suprir um pouco essa necessidade. Então, chegamos ao final de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado dessas minhas divagações aqui na aula de hoje. Se você gostou, curta aqui o vídeo, bota um comentário. Mesmo que você não tenha concordado, coloque um comentário para a gente crescer e trocar ideia juntos. E se você gostou, por favor, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais, fale com seus amigos, mostre o vídeo. Vai ser muito importante para o canal e que cada vez mais eu consiga entregar para vocês conteúdos relevantes. Muito obrigado por assistir a aula até aqui e até a próxima aula do nosso série de padrões de projetos. Valeu, pessoal, e até lá. Tchau. Tchau.